direito de se arrepender, porque assim o Abel teve o direito ao arrependimento, porque a negociação dele não vazou na época mas não envolveu o Palmeiras aí ainda quando o Abel resolveu a parada dele, sem o Palmeiras saber entre aspas, quando chegaria no Palmeiras não, tudo bem, beleza, mas assim aí ele vai no cruzeiro, o cruzeiro envia proposta, cria tudo isso e o Palmeiras falou, beleza, aceito se de repente o Al Saad de chegar e falar, ó, Palmeiras tá aqui, o Abel quer ir embora a Leila faria, tá bom, beleza só que aí depois ele renova o contrato e somente quando ele renova o contrato que aparece essa questão toda porque ele ali não envolveu eu não tô passando o plano, porque eu acho que também o Abel deveria dar explicações maiores e não deu, mas tudo bem eu quero colocar só que envolveu uma outra situação, envolveu um outro clube que chegou no Palmeiras, que fez oferta e que existe também uma questão que aí pesa bastante que é Dudu, o Abel eles não, é uma relação profissional então ali foi ali basicamente foi o o X da questão quem embora vai não teve um vem cá, como foi com o Gomes como foi com o Zé Rafael como foi com o Veiga como foi com o Rony com a Fundo não teve isso porque a relação deles foi profissional respondendo você Felipinho de forma objetiva se ele tem o direito de se arrepender tem e vai se arrepender mas a vida é causa e consequência Fifi se ele não assinou ainda ele tem o direito de não assinar mas peraí falou que o descanso do Palmeiras é que ele assine mas se ele não assinar ele é jogador do Palmeiras Fifi e aí longe de demagogia cara eu sou um cara que a minha palavra vale muito mais que uma assinatura assinatura é só uma consequência da palavra que eu dei cara pra mim eu sangro com a minha palavra eu falo isso pra todos os meus funcionários eu falo isso pros meus amigos se você deu sua palavra sangre com ela cara pense 10 vezes 20, 30 vezes antes de falar uma vez que você falou que você prometeu algo sangre com isso meu irmão você tem o direito de se arrepender mas é por isso que a gente tem que pensar muito antes de fazer besteira antes de falar alguma coisa porque uma vez feito tá feito não desfaz você vai se arrepender e o Palmeiras não pode ser a casa da da mãe Joana Fifi daqui a pouco o outro faz isso eu acho muito injusto o treinador ter esse direito e o maior ídolo recente da história do clube não pra mim isso não não faz sentido algum eu acho que são casos isolados e nós já tratamos o caso do treinador ninguém ficou satisfeito todo mundo ficou irritado chateado e se sentiu traído também mas é uma outra situação no Palmeiras a questão foi que quando vazou do Abel já tava resolvida a história entre aspas ele já tinha renovado o contrato agora essa do Dudu se tivesse vazado em dezembro tava tudo bem então mas é eu acho que assim o efeito da questão do Abel eu vendo assim o efeito do que apareceu do Abel foi do tipo ah mas já tá resolvida essa história apareceu lá atrás deveria ter eu também acho também acho que ele que ele ele teve ali o seu momento de arrependimento mas ele pôde voltar atrás porque não vazou não estourou a bomba não teve dirigente lá falando disso então eu entendo que talvez seja até as situações semelhantes mas enfim abordamos uma e vamos abordar outra agora mas eu entendo que deve ter desolado Felipinho acho que muita gente também faz essa pergunta mas é isso cara o gosto foi preciso é ação e reação é a reação da galera foi essa e vai ter que lidar com essa decisão que ele teve na carreira que foi essa decisão impulsiva né que eles arrependam depois de falar que ia sair e talvez não vá ganhar essa segunda chance ô Soler vamos completar aí você também vai entrar nessa roda mas só o José Roberto Santos mandou o superchat teve também um aqui do do Sérgio Félix Leila Pereira está correta Dudu Traíra se ofereceu ao Cruzeiro ô Felipinho sumiu aqui que o cara mandou em Doleta cara você consegue sair ele está fazendo um contraponto aqui defendendo o Dudu é esse aí mesmo eu perdi aqui e ele defende o Dudu então é legal a gente também colocar todas as versões tudo a gente coloca aqui a gente quer a opinião de vocês mesmo continue participando do chat e o Soler vai trazer aí a sua Bruno Silva é ser muito dodói não aceitar o cara de volta a Bel fez muito pior que assinar o contrato quem nunca se arrependeu é estupidez e hipocresia obrigado Brunão valeu demais aí pela sua participação e aí Soler o que você está você acompanhou o post acompanhou o Felipinho e aí você vai mais ou menos em qual linha aí Soler cara eu sinceramente fico chateado com o que está acontecendo com essa saída do Dudu essa iminente saída agora é a palavra oficial do Palmeiras e é isso ele foi procurar ele foi essa é a questão e aí não defendendo o Abel não passando pano para o Abel como eu disse aqui o Abel também tem sua fralda bem cheia na história toda em tudo que aconteceu só que não foi o Abel que foi procurar o outro clube o outro clube veio atrás dele o Dudu não o Dudu todas as é isso o Dudu precisa falar cara infelizmente chegou a hora dele falar porque agora tem três pessoas envolvidas na história duas já falaram que ele foi procurar o Cruzeiro a presidente do Palmeiras e o executivo de futebol do Cruzeiro então cara e o Barros também porque a Leila a Leila cita que o Barros que trouxe a informação então tem até o Barros no meio também então é isso ele está três contra um então se ele foi procurar ele foi procurar aquilo que isso que o Costa falou aquilo que ele julgou que seria o melhor para ele então boa sorte se é isso que ele procurou porra ele tem óbvio que ele tem o direito de ficar arrependido é óbvio que ele tem o direito de querer voltar atrás e é isso ele pode não assinar também se ele não assinar ele vai ter que cumprir o contrato dele o Palmeiras também não pode afastá-lo de campo então o que vai fazer vai continuar treinando vai jogar como que vai ser esse futuro se ele não está jogando assim ele já não está jogando agora imagina depois disso ele não assina o contrato ele vai ficar lá cara não tem mais não tem não tem não tem eu não vejo ou o Costa não vejo mais o que fazer cara assim eu acho que ele reclamou que ele não estava jogando por isso ele procurou o Cruzeiro se ele voltar atrás no assinamento mas ele procurou o Cruzeiro antes dele ser liberado pelo departamento médico do Palmeiras então cara estranha essa história é então eu acho que essa comparação nunca cara desculpa a gente quer justificar uma idolatria que a gente tem por uma pessoa utilizando outra pessoa mas o irmão faz uma quando você faz uma besteira e você vem trazer o que seu irmão também fez uma besteira um dia e não sei o que meu é a sua besteira agora que está em jogo o Abel não está há quase 10 anos no Palmeiras o Abel já não teve uma saída onde todo mundo apoiou sendo que ele tinha era uma questão pessoal todo mundo apoiou esperou a volta dele deu amor e carinho o Abel não estava se recuperando usando toda a estrutura do Palmeiras e no final do término de utilizar toda essa estrutura quando estava apto foi atrás de outro clube pedindo para ir para outro clube que quer novos ares o Abel não fez um post dois dias antes jurando amor agradecendo a 37 mil trouxas que gritaram o seu nome dentro do estágio nós na transmissão eu fiquei revoltado na transmissão eu que não sou de ficar cornetando para caramba cornetei o Abel falei não é possível que ele não vai pôr o Dudu você vê como a gente não sabe nada a gente lida com aquilo que está muito artificial eu entendo o Filipinho e tem muita gente que também pensa igual ele não acho quer dizer não concordo mas entendo só que para mim Filipinho são coisas distintas eu acho que é tão baixo quanto você procurar um clube na calada da noite sorrateiramente jurando amor para outro se recuperando em outro é você utilizar um outro caso para bafar esse o caso em questão é Dudu errou moleque traíra para mim tem que ser feliz para lá até porque ele é um cara muito custoso não é o amor que faz ele jogar no Palmeiras são 2 milhões e 300 o cara de 32 anos está voltando de conclusão ele aceitaria ficar pelo menos valor o treinador ficou por valorização profissional que eu acho justo também uma coisa que eu acho que a gente não pode colocar nesse discurso ah ele usou o Palmeiras para se recuperar ele se machucou jogando pela camisa do Palmeiras ele se machucou jogando pela camisa do clube é mais do que direito e dever do clube tratar o jogador que foi lesionado jogando pelo clube ele procurou outro clube e o Abel também ele procurou outro clube ele procurou outro clube ele foi tratado no Palmeiras por sinal ele ia ganhar um documentário falando sobre a volta dele acompanharam acompanharam o nascimento da filha dele fizeram é isso ele estava falando ah não estou me sentindo querido foram lá mano antes dele falar que não está sentindo querido porra os caras estão fazendo uma produção sobre a volta dele para fazer um puta negócio legal para quando ele voltasse ter algo bacana para ele então é isso cara infelizmente é que eu acho que é tudo muito mas vou ter dinheiro staff de jogador cria caos ligando para jornalista falando de situações dentro do clube que mandou outros atletas e continua jogando o treinador fez algo muito semelhante também jurou amores ao Palmeiras e fez a mesma coisa até chegando a assinar algo e continua lá treinando obviamente que teve sim uma mágoa do torcedor mas a mágoa foi superada eu acho que é um conflito que é normal ter mas foi superada e eu acho é um pouco para mim até ver um pouquinho a insanidade pensar que se o Dudu decidir ficar isso não pode ser superado acho que é superado dentro de campo futebol a resposta é dentro de campo se ele decidir ficar e jogar muita bola com a camisa do Palmeiras conseguir conquistar seu espaço jogando bola e eu acho que o treinador seria justo com ele o Abel acho que se ver que ele está jogando muito vai dar oportunidade se ver que ele está se esforçando muito vai dar oportunidade obviamente que no começo ele vai penar vai sofrer um pouco mais vai ter que escalar toda aquela a questão não é ele resolver ficar a questão é que já existe uma negociação já foi feita a negociação o Dudu não é o rei do mundo não é ele que decide a qualquer momento se ele vai se ele não vai não estava brincando agora mas aqui se ele não assinar agora vai ser muita coisa de mimar do brinrento ah eu queria quero aí no final de contas quero conversa me arrependi não quero mais envolveu todo mundo fez tudo isso aí ah não quero mais desistir porque aí é coisa de de filmado mesmo de uma atenção que a gente a gente o Abel ele sempre foi claro na questão de quem quer sair não vai sair quem quer sair não quero um cara que não que não quer um jogador que fique então partindo de um jogador procurar outro clube eu acho que aí rompe de verdade a relação aí eu considero uma traição eu acho que que essa questão toda vai mais ou menos nessa linha e já vem carregado daquilo que a gente fala que o Dudu e essa comissão técnica a própria Leila não morre de amores uns pelos outros e tudo foi uma somatória de questões a gente tem vários super chats aqui ô Felipinho você tem eu não sei qual foi o da ordem aqui que a gente não pagou ainda aqui todos depois do Bruno Silva então vamos lá vai soltando aí pra gente trazer a palavra de quem colaborou com o canal tem muita muita mensagem hoje tá complicado tem muita coisa que live maravilhosa e você vai deixando o like vai deixando o like vai se inscrevendo no canal vai tocando só pra colocar aqui que o José Roberto mandou cinco xixos mas ele não mandou nada e aí depois eu vou começar vai aí já pode já pode colocar e vai lendo aí Felipinho vai lá o Sérgio Félix mandou aqui cinco xixos Leila Pereira está correta Dudu Traíra se ofereceu pro Cruzeiro o Carlos mandou 90 mandou 90 mas nada escrito o Gabriel Nery mandou aqui Dudu fez fez sua escolha se arrepender pode nas Palmeiras pode também não querer mais é simples é adulto fez a escolha arco com os resultados perfeito pra mim basicamente é isso aí que é mais ou menos aquilo que o Costa trouxe Sulakov boa Sulakov tomo junto Dudu belo superchat para as 11h38 da manhã olha quem mandou o Costa aí Fernando Mainardi Dudu pode se arrepender ser o próximo ser o próximo do Márcio diz muito sobre a atitude ele paga em gratidão a quem sempre lhe deu a mão vá com Deus e o próximo também aqui teve mais um cadê Tiago Zanivan a Leila não disse que ele procurou o Cruzeiro ela disse que o Dudu recebeu uma proposta e comunicou o Anderson Barros quem falou isso foi o Matos ela disse na entrevista que soube pelo Matos a Leila